Disseram de tudo pra me derrubar Esperando eu cair só pra se alegrar Com um falso testemunho até se apresentou Por causa do dom que Deus me emprestou Fingiram ser amigo só pra me vender Mostrando bem fingido só pro mal fazer Mas de todos esses laços Deus que te livrou E hoje na canção eu louvo ao meu Senhor Pois passei pelo fogo mas não senti a sua chama Subverso nas águas vi que Deus me ama Descendo o bairro da morte mais Ela não me encontrou Eu provei do véu e dos açoites Mas não fui avalado Senti que o anjo do Senhor estava do meu lado Sobre todas essas coisas Deus que fez Mais que vencedor Mais que vencedor Glória a Jesus Já te fez Mais que vencedor Glória a Deus Amém? Amém? Amém?